Filha da também atriz Tânia Alves, Gabriela Alves fez sucesso na década de 90, com participações em novelas como Mulheres de Areia, Tropicaliente e Salsa e Merengue. Em 1997, aos 25 anos, posou para uma revista masculina, e com o dinheiro que juntou durante a carreira, foi para fora do Brasil, de volta ao Brasil, participou de projetos musicais, além de atuar em novelas na Record e o SBT. Hoje, com 51 anos, e 12 longe da televisão, Gabriela Alves trabalha como terapeuta holística. Seus atendimentos, exclusivamente para mulheres, são online, em retiros e no Espada Família, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, local onde morava até dezembro de 2022. Atualmente, ela reside em Petrópolis, a cerca de 70 quilômetros do antigo endereço. Apesar do trabalho, ela não descarta um retorno às novelas, atuar a um carinho para a minha alma, contou em entrevista recente ao jornal O Globo.